Desde logo gostaria de cumprimentar o ilustre painel que nos honrará com as suas intervenções sobre o tema deste seminário, Proteção de Denunciantes em Portugal, na Academia e na Administração Local. Ontem iniciaram-se as celebrações no âmbito do Festival Transparente, assinalou-se o Dia Internacional contra a Corrupção, marcando o 21º aniversário da Convenção das Nações Unidas. Como é habitual, anualmente a Transparência Internacional, neste âmbito, organiza uma série de eventos. Ontem tivemos a oportunidade de estar presentes numa conferência em Pombal, que contou com a presença da senhora Ministra da Justiça, que veio dar nota daquilo que era a intenção do governo no âmbito da Estratégia contra a Corrupção, e hoje estamos aqui no segundo dia desta semana marcada por vários eventos, então, para dar início a este seminário. Antes de mais, vou passar a apresentar os membros que integram o painel, começando pela ordem que me foi facultada pelo Secretariado da Transparência Internacional, o Sr. Professor Francisco Valente Gonçalves, que é psicólogo certificado, com mais de 10 anos de experiência, detém um doutoramento Marie Curie realizado na Universidade de Leicester, onde trabalhou em tópicos relacionados com cognição, motivação e tomada de decisão. Ao longo da sua carreira, recebeu diversas distinções e bolsas, tanto individualmente como em consórcio para trabalhos na área da psicologia aplicada a temas de integridade, ética e compliance. Atualmente, é diretor executivo na Rumo Solutions e investigador principal no projeto denominado Observatory for Whistleblowing in Academia. Paola, integra a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Europeia, enquanto professor auxiliar. Relativamente à doutora Júlia Garcia, é doutoranda em Direito Público na Nova School of Law, bolseira de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e investigadora do CEDIS, Center for Research and Development on Law and Society. É mestre em Direito Internacional e Integração Económica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e licenciada em Direito pela mesma Faculdade. Possui também formação em compliance pelo Instituto de Direito Penal Económico Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro e pelo LEC Legal Ethics and Compliance, também em São Paulo. É ainda advogada no Brasil, na secção do Rio de Janeiro, membro do Instituto Português de Corporate Governance e membro fundador do Nova Compliance Lab, um dos centros de conhecimento do CEDIS. Passando aqui agora ao doutor Luís Malta Almeida, é investigador no Lisbon Public Law Research Center e assessor parlamentar, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem ainda um mestrado em Direito Administrativo, também pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É orador e formador em cursos e conferências na área do direito das autarquídeas locais e do direito administrativo. É ainda consultora externo em municípios e freguesias em matérias no âmbito do direito das autarquias locais. Por último e não menos importante, temos o doutor Luís Carvalho, que é consultor coordenador no Mecanismo Nacional Anticorrupção e, neste âmbito, é responsável pelo canal de denúncias do MENAC. Licenciada em Direito pela Universidade Internacional, pós-graduada em Direito Europeu, menção económica pelo Instituto de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diplomada em Estudos Europeus pelo Instituto de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito Europeu, menção jurídica pela Universidade Católica Portuguesa, advogado com inscrição na Ordem Suspensa por Força do Exercício de Funções Públicas, integrou também vários gabinetes de membros do Governo e na Assembleia da República, tendo, desde 2022, participado na preparação do Legislação em matéria de integridade, transparência e idoneidade no desporto. Também exerceu funções de Diretor Executivo da Reitoria da Universidade de Lisboa entre 2013 a 2017. Feitas as apresentações, que evidenciam efetivamente a qualidade deste nosso painel. Vamos passar, então, ao seminário e, seguindo aqui a ordem do programa, daria a palavra, então, ao professor Francisco Valente para que se possa pronunciar. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aqui a apresentação e também dar as boas-vindas a quem se junta a este grande grupo. Dar também um agradecimento aos colegas que se juntam a este painel e agradecer à transparência e integridade pelo convite para este evento. Mais um evento, um festival transparente que esperemos que seja mais um de muitos onde podemos assinalar este tema e falar dele de forma construtiva, com diferentes olhares, uma vez que é importante nós termos aqui a capacidade de conseguirmos, acima de tudo, perceber quais é que são as coisas que estão a ser bem feitas e, eventualmente, percebermos quais é que são as oportunidades de melhoria. Aquilo que me traz e que me apraz falar nesta sessão vai aqui no sentido de alguns movimentos que estão a ser feitos dentro do contexto académico, nomeadamente na área da integridade e de comportamentos antiéticos ou da prevenção de comportamentos antiéticos. Como a doutora Ana Sirás Coimbra mencionou, eu faço parte de um projeto chamado Paola, projeto que está a desenvolver e que, tudo correndo bem, acabará em 2025, em março de 2025, de concluir o observatório para whistleblowing na academia. Este observatório é feito num âmbito europeu, ou seja, estamos aqui num trabalho conjunto de seis parceiros que estão a trabalhar para que este observatório, depois, tudo correndo bem, continue no seu desenvolvimento de funções, criando-se um steering committee e até mesmo um comité de supervisão, que queremos muito que todas as pessoas que aqui estejam e que estejam ligadas de alguma forma ao contexto académico possam depois entrar em contato e continuar a saber mais e até mesmo participar. É um projeto que, neste momento, obviamente, por motivos de financiamento e até mesmo desenvolvimento do mesmo, é um projeto fechado, mas quer-se que seja um projeto aberto, portanto, desde já, que o convite a quem tiver interesse possa vir a participar. dizer que este projeto nasce da observação até diria não empírica, mas experiencialista de várias pessoas que contactamos, que trabalham na academia ou que já trabalharam na academia e que, de alguma forma, experienciaram ou observaram comportamentos antiéticos. e isto é algo que, no contexto académico, é quase como o elefante na caixa. Daí nós termos chamado a caixa de Pandora, porque toda a gente sabe o que acontece e raras são as vezes em que se fala sobre o tema. Eu lembro-me que em 2019 eu juntei-me a uma consultora, uma Big Four, e uma das coisas... Eu nunca tinha trabalhado num contexto multinacional tão corporativo, como as Big Four são competitivas e com um ritmo muito acelerado. De certo que muitas das pessoas que aqui estão conhecerão essa realidade e uma das coisas que me disseram foi... Bom, eu vinha da academia. Vinha exatamente de ter terminado o doutoramento em Inglaterra. E uma das coisas que me disseram foi logo na primeira semana, Francisco, tens de ter calma e vais percebendo o contexto, vais percebendo o ambiente. Às vezes há algumas situações que nós temos aqui que caminizar, temos que nos adaptarmos e tu vais ter esse teu tempo. E isto estava a ser feito de uma forma protetora, como é óbvio. Tive muita sorte das pessoas com quem trabalhei nessa consultora. Aqui ainda hoje continuo a contactar com... Só que a verdade é que aquilo que eu sentia é que o ambiente académico perdoe-me uma expressão mais currícula, mas dava 10 a 0 ao ambiente corporativo. Não só em termos de competitividade, como em termos de voracidade relativamente a possíveis comportamentos antiéticos. E comecei a perceber que não era só eu que sentia isso. Havia mais pessoas, mais colegas. Portanto, aqui uma observação muito experiencialista e de repente começámos a perceber que existia um N número de situações onde existem comportamentos antiéticos, comportamentos antiéticos esses que vão desde a coisa mais simples e aqui quando digo simples não do ponto de vista da criticidade, mas desde algo tão simples quanto a discriminação ou o abuso de poder a algo mais gravoso como o acesso ou até mesmo dificuldade que, por exemplo, doutoranos têm em poder usar o seu budget de investigação porque o mesmo fica bloqueado por algumas instâncias superiores e hierarquicamente superiores e isso faz com que de alguma forma esta incapacidade de poderem usar esse budget que ganharam, que tiveram uma candidatura e que ganharam essa candidatura faz com que eles tenham uma maior dificuldade em evoluir na carreira e faz com que as pessoas que estão a bloquear esses budgets eventualmente possam vir a utilizar os mesmos para, quer seja, comprar materiais para laboratórios, quer seja, fazer viagens de investigação ou compartilhar quaisquer outras despesas que possam existir. Ora, vamos pegar aqui num exemplo. Alguém que tenha ganho uma bolsa de doutoramento com um budget de investigação de 100 mil euros. Essa pessoa não pode utilizar, entretanto, alguém que dentro de um departamento que manda nesse departamento vai utilizar esse valor. Então, essa pessoa tem ali uma, competitivamente, tem uma vantagem relativamente aos seus colegas. Bom, e depois não será novidade, todos nós temos observado que vários alunos, várias alunas têm vindo a anunciar aqui uma série de situações antiéticas e vários professores e professoras também têm vindo a anunciar aqui uma situação, uma série de situações antiéticas que vão desde a incapacidade de poderem fazer o seu trabalho em condições e já nem vou entrar na parte da dificuldade que é fazer investigação no contexto académico português, mas na parte da estrutura social que existe e que de alguma forma tem várias limitações do ponto de vista da integridade, do ponto de vista da compliance e até mesmo da melhoria contínua da própria auditoria interna. É um bocadinho quase como nos juízes e nos juízes, não é? Eu costumava brincar quando eu olhava em tomada decisão com peritos forenses quem é que faz o trabalho de auditar o juiz? Bom, é outro juiz e a seguir? Bom, e a seguir será outro juiz e a seguir? Bom, a seguir outro juiz e a seguir? Bom, para quem for religioso talvez Deus. Então, este movimento, este processo que nós temos que ter em contextos como a Academia e outros tais, mas nomeadamente na Academia é importantíssimo que sejam processos não só bottom-up, não só de quem não tem tanto poder que possa de alguma forma ter a sua voz ouvida e este é um dos objetivos do projeto de paulo mas também processos top-down em que as pessoas que estão nas instâncias superiores possam de alguma forma perceber o que está errado e disseminar boas práticas ao longo da estrutura transversalmente. Só para ter aqui e antes de terminar esta primeira intervenção só para ter aqui uma ideia na investigação que nós fizemos e que foi publicada recentemente num jornal e que terei todo o gosto de poder partilhar com quem tiver depois interesse nós temos que 90% da sample que identificamos e a sample tem cerca de 200, 300 pessoas 90% ou um bocadinho mais de 90% já observaram pelo menos um comportamento antiético durante a sua jornada académica pelo menos um e depois temos que mais de 80% já experienciou pelo menos um comportamento antiético isto dentro da sample que nós temos significa que pelo menos uma em cada quatro pessoas experienciaram ou observaram pelo menos um comportamento antiético durante a sua jornada académica e esta é uma mensagem importante é uma mensagem de necessidade de olharmos para estes temas e de alguma forma implementarmos cada vez de forma mais robusta e com uma maior capacidade de colaboração e de ouvir outras experiências de outros setores aquilo que no contexto académico pode começar a ser feito porque são difíceis observarmos as experiências boas que existem coisas tão simples quanto por exemplo um aluno uma aluna ou um staff um professor uma professora alguém que seja de admin demorar mais de 10 15 minutos 20 minutos uma hora duas horas para encontrar o sítio onde se pode fazer um reporte de comunicação antiético chamado utilização de canal de denúncias ora se isto não está facilitado então começamos logo muito mal depois entrarmos nas boas práticas que podemos eventualmente falar depois a posterior muito bem agradeço muito a exposição do professor Francisco Valente efetivamente devo reconhecer que é com tristeza que recebo essa informação mais detalhada embora como diz de certa forma existisse essa ideia de alguns comportamentos antiéticos na academia e este é um aspecto que é importante ser trabalhado quando nós pensamos que se tem discutido a importância de incluir nos currículos nomeadamente escolares desde cedo as matérias de ética e integridade aliás esse foi um dos aspectos falado ontem na conferência em Pombal que efetivamente deveria ser obrigatório porque a promoção dos comportamentos éticos começa desde logo na escola e portanto nós quando falamos no ensino superior já estamos num determinado nível de maturidade e de conhecimento em que se pressupõe ou pressuporia à partida que estas coisas não deveriam acontecer com essa dimensão e portanto aquilo que acabou de partilhar connosco veio apenas reforçar a importância de não só nos conteúdos programáticos dos diferentes percursos escolares integrar efetivamente estas matérias como obrigatórias para promover a formação de pessoas que portanto não tenham esse tipo de comportamentos depois numa outra dimensão profissional muito obrigada vou passar então a palavra à doutora Júlia Grácia por favor muito obrigada doutora Ana começo por cumprimentar a todos agradecer a presença e parabenizar todos os organizadores em especial a Transparência Internacional por este festival transparente que todos os anos nos traz aqui muito conhecimento partilhado quando nós falamos em denúncias já entrando um pouquinho na minha apresentação nós podemos desde logo adotar diferentes óticas a minha ótica hoje é falar deste ambiente de proteção estou eu sou a team leader do projeto WIS que se houver tempo falarei muito brevemente sobre ele no final e que efetivamente busca analisar um dos seus objetivos é analisar o ambiente de proteção aos denunciantes com os estudos de caso Espanha e Portugal por que que a denúncia é importante bom é reconhecidamente em várias jurisdições e ao nível internacional é um dos processos mais importantes para se descobrirem os comportamentos desviantes vamos chamar assim e de forma mais grave comportamentos relacionados atos relacionados à corrupção e outras irregularidades e então surge aqui esta necessidade de garantir a proteção ao denunciante pautada basicamente no receio de retaliações que pode desmotivar os denunciantes e aqui a diretiva reconhece isso no primeiro considerando e a transposição deu-se aqui em Portugal com a lei 93 de 2021 então o que que esse ambiente de proteção significa significa criar condições para que a denúncia seja efetivada não é ocorre que há diversos fatores que influem influenciam desculpem o whistleblowing não é whistleblowing entendido como este processo entre intenção e ação por exemplo o contexto organizacional e quando nós vamos olhar mais perto para a população portuguesa ontem eu estive no lançamento deste livro que é baseado em um inquérito fantástico realizado final de 2020 final de 2020 até abril de 2021 nós encontramos no que diz respeito às razões para denunciar a corrupção vemos aqui que uma das principais razões que os inquiridos deram foi porque as denúncias nunca resultam em nada temos também não denuncia porque não compensa o tempo e os custos para isto temos também quem não se denuncia porque há receio das consequências em termos de retaliação não é mas também é muito preocupante a pergunta de se denunciaria sempre um caso de corrupção ou seja aqui nós temos uma uma muito uma percentagem muito baixa de inquiridos que dizem que denunciariam um caso de corrupção não é ou seja nós temos que pensar um pouco como que estes mecanismos institucionais ou melhor o sentimento de que estes mecanismos institucionais podem não funcionar tão bem especialmente em termos de preservação da proteção e das garantias do denunciante podem influenciar esta propensão a denunciar estas aqui são conclusões dos autores deste estudo e eu convido-vos veementemente é um livrinho curto mas de leitura muito fácil que é muito contextualizado em Portugal podemos pensar então bom mas este inquérito foi quando nós não tínhamos ainda o atual regime não é mas o eurobarômetro especial que foi publicado recentemente diz respeito ao período de fevereiro a março deste ano não é traz aqui que nós temos também Portugal é roxo nós temos aqui esta ideia de que denunciar não resulta em nada porque os responsáveis não são punidos não existe proteção para o denunciante não se sabe onde fazer a denúncia isto é transversal a União Europeia vemos aqui ou seja na verdade Portugal e a União Europeia estão ou seja a média estão equiparados nós já temos aqui algum tempo deste regime todos conhecem os casos e ninguém denuncia ou seja aquela ideia da normalização não é do 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 ato ilícito vamos dizer assim não vale a pena o esforço de denunciar são questões que vemos que se repetem então nós temos que pensar até que ponto a mera existência de um regime pode mudar o estado das coisas e evidentemente que não olhando um pouquinho para o RG para o regime geral de proteção aos denunciantes existem algumas questões transversais não é que ou seja o que eu quero dizer por isto que independentemente do tipo de organização ou do setor e tudo mais nós vamos ter algumas questões que saltam aos olhos vão perceber logo que o que eu vos frago aqui hoje são muitos desafios que nós ainda precisamos enfrentar ou seja primeiro nós podemos falar em um desafio geral que é cultural embora eu penso que isto está mais ou menos estamos caminhando para uma maior aceitação em Portugal da figura do denunciante não é mas ainda temos alguns resquícios de enfim olhar para o denunciante de forma negativa o bufo desde logo temos algumas questões institucionais relativamente a monitorização e aplicação da lei ou seja qual é a capacidade institucional para fazer esta monitorização do regime para aplicar as coimas quando for a situação isto pode trazer uma visão de impunidade e se esta visão de impunidade se consolidar isto pode dissuadir o denunciante temos temos que pensar também na operacionalização judicial deste regime ou seja como é que ficam questões como a confidencialidade do denunciante não é como é que ficam questões de aplicação de outros regimes não é que isto também anda de mãos dadas com o quadro regulamentar nós olhamos para a lei 93 vemos algumas restrições por exemplo o tipo de denúncia primeiro interna depois externa mas há algumas exceções mas também há algumas exceções ao regime estas restrições são fáceis de interpretar para o denunciante ou será que diante de uma legislação que talvez não seja tão simples para quem é jurista talvez já seja não tão simples de interpretar alguns pontos quem não é talvez possa dissuadir de alguma forma como é que se articula este regime com o regime laboral estas medidas de proteção como irão funcionar na prática falamos de podemos falar de medidas indenizatórias compensatórias não é será que este período de retaliação de dois anos é suficiente nós sabemos que pelo menos no âmbito da corrupção estes processos demoram muito mais tempo e se for este o caso como é que fica a proteção do denunciante é claro que também não podemos obrigar as entidades no geral a nunca sancionarem os denunciantes por razões que não estejam relacionadas com a denúncia que se fez mas é um equilíbrio que nós precisamos ainda verificar como se aplicará na prática não é temos também algumas dificuldades ou algumas questões relativas à implementação deste regime especialmente e eu digo isto sobre a ótica do denunciante eu não digo com relação a diretrizes sobre canais de denúncia ou outras questões ou seja os denunciantes sabem exatamente quais são os seus direitos os denunciantes sabem como fazer uma denúncia os denunciantes sabem quais são as restrições da lei porque nós devemos lembrar que se o denunciante fizer uma denúncia que não esteja de acordo com o mecanismo da lei pode ser que não receba o estatuto de proteção de denunciante não é agora uma questão crucial para isto são ações de sensibilização não é e a formação interna nas entidades e que permitam que este regime seja aplicado internamente e seja conhecido externamente mas não é só quando nós olhamos para este mais especificamente para a proteção dos denunciantes na perspectiva organizacional não é é é necessário criar uma cultura interna uma cultura uma cultura que seja uma cultura é desde logo aberta onde as pessoas possam levar as suas dificuldades mas também que os denunciantes saibam que comportamentos éticos ou melhor dito que comportamentos não são admitidos do ponto de vista ético ou seja nós vamos ter liderança vamos ter funcionários comprometidos com a ética da organização vamos olhar para dilemas nós funcionamos sob a ótica de capacity building trazendo aqui dilemas e questões éticas de forma que as pessoas possam preparar-se para responder quando enfrentarem estes dilemas nas suas atividades diárias e desde logo nós temos que pensar que os transgressores têm de receber algum tipo de punição não é porque como eu disse anteriormente esta perspectiva da impunidade muitas vezes pode desmotivar a denúncia e agora falando um pouquinho mais sobre estruturas mais pequenas existem questões que são sintomáticas nós podemos falar especialmente na academia precariedade laboral não é nós temos que pensar aqui que muitas vezes um investigador que queira ou um professor que queira sair de uma determinada instituição de ensino não tão simplesmente pode ir para outra não é existe aqui uma doutora Júlia Garcia desculpe interromper é só para dar aqui um sinal do tempo que é para pelo menos de acordo com a orientação ok obrigada ok bom então já fechando aqui pensamos essas questões onde a cultura é normalizada a dificuldade de estabelecer mecanismos internos eficazes especialmente a dificuldade de manter o anonimato e a confidencialidade e as consequências da denúncia não é ostracismo censura por pares isto em organizações mais pequenas pode acontecer e é um pouquinho que nós buscamos aqui no nosso no nosso projeto que é investigar este ambiente propício para os para os denunciantes de corrupção agora estamos na fase 1 que é a fase de análise onde estamos a preparar o estudo analítico sobre o contexto queremos na fase 2 criar uma rede ibérica de whistleblowing e também na fase 3 promover ações de sensibilização workshops campanhas públicas obrigada para por aqui muito obrigada pela sua exposição tão clara e que nos de facto põe aqui com a noção de que ainda há muito trabalho a fazer no que diz respeito à implementação deste regime e penso isto é uma perceção minha sempre estive ligada ao setor público e não ao privado mas que há várias organizações públicas que já tendo um sistema de gestão implementado têm uma relativa ou maior facilidade em pôr estes instrumentos em prática mas por exemplo em muitas empresas em que esta cultura como referiu e bem ainda não está instituída colocará certamente enormes desafios porque a perceção que tenho também enquanto cidadã é que além do receio das eventuais retaliações perante uma denúncia a perceção comum é de que elas não dão em nada como disse e portanto as pessoas ainda sentem como uma perda de tempo porque aquilo depois vai chegar ao fim e não vai dar em nada e reflexo disso tem sido o número de acusações por exemplo ao nível do processo penal têm sido efetivadas no âmbito dos crimes de corrupção e infrações conexas muito obrigada pela sua exposição doutora Júlia Grácia assim sendo vou passar a palavra ao doutor Luís Mota Almeida faz favor Boa tarde começo por agradecer o convite à professora Margarida Mano e naturalmente por cumprimentar os colegas de painel e em especial a moderadora a professora Ana Coimbra o qual o trabalho académico na área da administração pública tem grande apreço e portanto todo o pensamento que tem e portanto também cumprimentá-la por isso cumprimento obviamente também o Festival Transparente que é uma iniciativa que existe há bastantes anos e que é de valorizar porque funciona sempre aqui um debate muito alargado e muito vivo sobre os principais temas na área do combate à corrupção e da promoção da transparência e naturalmente a própria transparência internacional também tem que ser saudada de facto é uma associação que simboliza o que é serviço público e por diversas ocasiões seja na academia seja no trabalho profissional me cruzei com o Luís de Sousa com a Susana Croado com o João Paulo Batalha por aí fora e de facto todo o trabalho que desenvolveram em prol da defesa do interesse público é notável e portanto também tenho que deixar este público cumprimento passando então ao concreto dizer que a minha abordagem será um bocadinho mais teórica teórico-prática por assim dizer e tem a ver basicamente com o impacto do regime geral de proteção dos nocientes de infrações nas autarquias locais e em concreto sobre um conjunto de aspectos que em meu entender devem merecer uma melhor reflexão tendo em conta que este regime que foi aprovado por a Lei 93 barra 2021 foi aprovado num circunstancialismo muito específico em que estávamos à porta de uma dissolução da Assembleia da República e portanto foi aprovado e discutido na especialidade com grande pressa com pouca maturação de soluções de alguma forma e portanto a sua revisitação ainda para mais já com alguns anos de vigência digamos assim com dois anos mais de dois anos de vigência é mais que justificada num momento inclusiva também para falar na conferência do Pombal de ontem é um tópico que está na agenda anticorrupção do atual governo e portanto não é nada de inovador que seja necessário esta revisitação nós sabemos que o regime em si procurou transpor a diretiva de 2019 de proteção do denunciante mas também deu aqui concretização a um conjunto de compromissos que apontavam para a necessidade de aprovação de um regime deste tipo e que constavam de leis de grandes opções dos planos que constavam da própria estratégia nacional anticorrupção e também que tinham sido objeto de resoluções da Assembleia da República que procuravam assegurar esta ou recomendar ao governo que trabalhasse no sentido de desenhar um regime deste tipo e portanto no que concerne em concreto às autarquias locais este regime sem dúvida trouxe um passo em frente foi por um lado impor a algumas autarquias locais a obrigação de criação de canais de denúncia internos e obviamente de adotarem procedimentos de proteção dos denunciantes a nível interno mas também por outro lado tratando-as como entidades externas com competência para recepcionar denúncias externas e portanto terem que ter canais de denúncia externos além disso e a par desta questão mais concreta para as autarquias locais também há aqui avanços face à legislação que existia nesta matéria de proteção de denunciante em Portugal com a inclusão no âmbito do conceito denunciante de estagiários de voluntários de trabalhadores contratados a termo trabalhadores temporários ou até fornecedores da entidade denunciada e também isto é o aspecto mais importante que a doutora Júlia Garcia aqui também já referiu de alguma maneira que é a questão do alargamento dos direitos e garantias de proteção dos denunciantes de infrações e o aspecto mais importante é obviamente a consagração da proibição de retaliações contra si e a densificação do conceito com um elenco de comportamentos que podem ser considerados retaliatórios dito isto estas medidas de proteção denunciantes são muito importantes porque embora não tenham tido aqui o arrojo de ir além do que a diretiva estabelecia e em alguns casos até de ficar muito aquém do que a diretiva permitia a verdade é que o alargamento de direitos e garantias é muito importante porque os diversos estudos de percepções sobre a corrupção e a doutora Júlia referiu um que saiu ontem que tem a mesma conclusão mas isto é um tópico que sucessivamente vem sendo colocado aponta para a ideia de que a maioria dos portugueses quando inquiridos sobre a questão do porquê de não denunciarem um caso de corrupção diz essencialmente que não o faz por um lado porque teme represálias e por outro porque sentem que a sua queixa muitas vezes não resulta em nada e que não serão protegidos pelo sistema judicial e portanto isto acaba por criar aqui um círculo vicioso que traz um déficit de participação e portanto este regime dá aqui um passo a mais nesta situação por outro lado também é sabido que embora muitas vezes no debate político surge a ideia de que o combate à corrupção passa por soluções mágicas como o aumento de penas que esse é que é o problema deste fenómeno criminal a verdade é que os estudos sérios sobre esta matéria dizem-nos todos que o que é decisivo na inibição de um comportamento ilícito nomeadamente olhando para a dimensão do que é psicologia organizacional é basicamente a criação de condições para que haja a crença de que vale a pena fazer a denúncia de que a denúncia é levada a sério que tem seguimento que é investigada e que tem consequências e obviamente que há garantias claras de que o denunciante terá proteção e portanto este ponto também é bastante importante porque de facto é muito por aqui que se combate este fenómeno criminal e portanto tal como disse também é certo que desde ou seja da lei 19 de 2008 em que também digo a transparência internacional teve um papel importante na revisão deste diploma portanto na revisão do diploma depois da sua entrada em vigor que alargou aqui o conceito do denunciante isto é um aspecto que também é memória histórica mais mas que acho que é interessante mas a verdade é que esta lei 19 de 2008 já prevê obviamente garantias de proteção dos denunciantes no âmbito das autarquias locais e que obviamente nós sabemos que há muitos municípios que já previam a criação de canais de denúncia no âmbito dos seus planos de prevenção da corrupção e o município de Cascais é um exemplo mas também não é menos verdade que o que está no regime geral de proteção dos denunciantes de infrações é muito importante porque nós sabemos seja já por o que é são os dados do MENAC mais recentes mas também do seu antecessor do Conselho de Prevenção para a Corrupção que de facto este é o setor público mais exposto à possibilidade e nomeadamente dos municípios de ocorrência da descorrupção do populato ou de abuso de poder e a justificação também é bastante clara portanto não só há uma dimensão preocupante que é da subsistência de conflitos de interesse mas também obviamente o facto de estarmos a falar de um domínio onde muitas vezes há o exercício de poderes discricionários e obviamente onde há uma proximidade grande entre o cidadão e os funcionários ou titulares do poder e isso também facilita muitas vezes esta exposição que é muito sentida e portanto nós sabemos que em Portugal o setor autárquico tem sido fértil em casos de corrupção mediáticos e com forte impacto na opinião pública e portanto este regime dá um passo positivo nesse sentido e muito além do que estava previsto na lei de 2008 no entanto também dizer isso também é importante porque muitas vezes nestes debates é isso que se coloca discute-se bom vocês estão a impor aqui grandes encargos para os orçamentos autárquicos e é difícil de 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 implementar etc a verdade é que não é portanto nem falando dos custos reputacionais nós sabemos sempre que saem mais caros quando acontece um caso mediático do que do que do que a prevenção digamos assim a verdade é que nós temos dados objetivos e num domínio que é importante para para as autarquias locais que são da Comissão Europeia num estudo de 2019 que nos diz que a falta de regras de proteção do denunciante só no âmbito da contratação pública no conjunto da União Europeia significam a perda de benefícios potenciais na ordem dos 5.8 a 9.6 mil milhões de euros por ano e portanto este é um exemplo na contratação pública temos o exemplo é onde nós temos dados mas imagino que esses esses benefícios estariam em muitas outras áreas no entanto e eu acho que é é isso que é importante neste debate há aqui cinco pontos do atual regime que eu acho que apesar obviamente ter dito que há aqui muitos pontos positivos estes cinco pontos acabam por tornar este regime insuficiente no plano autárquico em especial e eu vou tentar identificá-los com o poder de síntese que têm e com a rapidez que têm o primeiro aspecto prende-se com o âmbito demasiado restritivo da obrigação de criar canais de denúncia internos e porquê? que atualmente esta obrigação tem que obedecer aqui a dois critérios cumulativos um critério referente à dimensão demográfica que exige que um município ou uma freguesia tenham mais de 10 mil habitantes e um critério relativo à dimensão do quadro de pessoal que exige que uma autarquia local empregue 50 ou mais trabalhadores ora isto é aqui um filtro que para quem lê a lei não o percebe mas para quem procura perceber a prática percebe que é um filtro gigante e vamos lá começamos por o primeiro quanto ao critério da dimensão demográfica à partida por si só exclui do âmbito desta obrigação 38.9% dos municípios e 92% das freguesias para começar ou seja 92% das freguesias só para começar e portanto na prática no caso das freguesias apenas se aplicará às freguesias urbanas urbanas e das grandes cidades portanto Lisboa Porto e por aí fora por outro lado quanto ao critério do quadro do pessoal mais uma vez também terá aqui um grande impacto não só nos municípios também há muitos municípios que à partida depois podem ser excluídos mas à partida há aqui similitude nos municípios portanto e andará mais ou menos por 38% 40% excluídos por este critério mas nas freguesias o caso é ainda mais arrasador porque nós por dois motivos por um porque nós sabemos que as freguesias vivem muitas vezes trabalho voluntário a maioria das freguesias vivem trabalho voluntário nomeadamente dos seus eleitos dos órgãos executivos mas nem é tanto isso nós sabemos os dados não são muito claros se olharmos para os dados do número de emprego nas freguesias portanto de funcionários públicos nas freguesias vamos verificar que o número dá uma média mais ou menos de 5 funcionários por freguesia em Portugal e portanto por aqui já veem que estamos muito longe dos 50 como é evidente mas mais que isso nós temos a informação que em 2016 dois terços das freguesias não tinham um funcionário a seu cargo sequer portanto mesmo este número da média que é baixíssimo é muito enganador e portanto basicamente temos um campo que está totalmente fora e os municípios a maioria a maioria não mas há uma larga percentagem que está fora e portanto esta opção obviamente é criticável não só porque cria desigualdades entre autarquias locais que não se compreendem nomeadamente entre municípios que são incompreensíveis mas especialmente porque dificulta muito a detecção de práticas de corrupção em municípios e ainda mais em freguesias que são mais pequenas e que por regra obviamente têm a menor visibilidade pública e mediática das suas deliberações e portanto por aqui isto é claro e a verdade é que se nós olharmos para a diretiva o que nós vamos ver é que estes critérios restritivos eram facultativos por força do número 9 do artigo 8 e se formos olhar para estas posições da diretiva vamos ver que países como a Bulgária a Espanha a Itália a Autónia a Suécia optaram pela aplicação universal desta obrigação a todas as entidades que nós aqui qualificamos como autarquias locais e de resto até acho que é interessante para vocês e para este debate digamos assim o próprio governo sueco justificou na exposição de motivos ou no relatório que acompanhava a sua proposta legislativa porque é que o fez e disse que os riscos de corrupção nos municípios de pequena dimensão também existem e são significativos pelo que as vantagens de excluir os pequenos municípios em termos populacionais não superam as desvantagens e portanto e é este o aspecto chave nesta matéria depois em segundo lugar e o segundo tópico que eu acho que é criticável passa pelo contexto pelo conceito restrito de denunciante o conceito como está na lei em si em termos gerais mesmo ali com uma norma que possa trazer alguma inovação mas não é manifestamente inovador face ao que já estava na lei de 2008 e no âmbito autárquico o conceito denunciante especialmente deveria ter incluído as pessoas de fora da organização denunciada e sem qualquer relação laboral porque ou seja e de forma mais clara do que o que está no atual diploma porque este é o conceito que a meu ver é mais compatível com o que está na convenção das nações unidas contra a corrupção e é também aquilo que dá resposta às preocupações que o Parlamento Europeu tem vindo sucessivamente a expressar em diversos momentos diga-se também que o próprio Tribunal de Contas no ano passado veio afirmar precisamente que o conceito de denunciante que está no regime geral de prevenção de proteção de denunciante de infrações não abrange de forma direta a maioria dos autores das denúncias que são feitas a chegar ao Tribunal de Contas e nesse relatório apela mesmo a que se consagre um conceito de denunciante mais abrangente considerando como tal qualquer pessoa que possua informação que seja ou possa ser relevante para a investigação de situações de corrupção o Tribunal de Contas a dizê-lo além do mais com um conceito como o que nós temos atualmente os denunciantes ambientais em especial que têm uma grande importância no plano autárquico seja no debate público autárquico seja obviamente no que é a vida autárquica e que são frequentemente alvos de retaliação em Portugal ficam de fora portanto com este conceito e portanto também dar esta nota olhar então para o terceiro aspecto que me parece dever-me ser aqui uma uma revisão digamos assim que é a consagração por sua vez de um conceito semi-restrito de denúncia isto porque este diploma consagra a ideia ou o princípio de que o mesmo só se aplica às infrações que constituam violações de direito à União Europeia em alguns domínios taxativamente indicados de legislação nacional que transponha esse transponha esse direito à União Europeia ou de legislação nacional que diga respeito à criminalidade violenta especialmente violenta e altamente organizada bem como os crimes previstos no número 1 do artigo 1º da lei 5 barra 2002 basicamente são os crimes de terrorismo recebimento indivíduo de vantagem corrupção peculato ou branqueamento de capitais Ora na prática isto significa que o denunciante tem aqui um ónus que é muito irrazoável no meu entender conseguir no momento da denúncia identificar se a denúncia que está a apresentar cabe no âmbito do direito à União Europeia ou se está estritamente no âmbito do direito nacional caso em que não se terá qualquer acesso às garantias de proteção previstas no regime geral de proteção dos denunciantes obviamente esta solução foi emponderada que não leva aqui em conta os riscos eu já percebi a professora Ana Cuvilda que estou no limite do tempo dar nota só do tempo agradecendo a exposição mas portanto para tentarmos aqui respeitando a conclusão da sua exposição obrigada eu vou terminar mas basicamente esta solução não assegurou aqui obviamente a ponderação dos riscos que os denunciantes enfrentam no momento da denúncia e digo-vos também tem um contexto histórico que foi muito condicionado por um momento em que o processo legislativo se discutiu porque é bom aqui também lembrar que por exemplo houve uma proposta do Partido Social Democrata que pretendia excluir aqueles crimes que estavam no número 1 do artigo 1º da Lei 5 barra 2002 em que o argumento era bom é preciso testar soluções primeiro e depois avanças então para aqui portanto isso então esvaziaria por completo o diploma mas de facto era esta a intenção e dizer-vos de facto para mim o caminho deveria ser a adoção de um conceito amplo de denúncia que foi o que aconteceu e também vos digo na maioria dos Estados membros que transpuseram a diretiva e portanto Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos e Roménia e Suécia consagraram e o próprio Conselho Superior do Ministério Público também já o defendeu em Portugal. Então para concluir os dois últimos aspectos que deveriam ser aqui objeto de revisão e depois poderei desenvolver-los se assim entenderem como necessário prende-se com a ausência aqui de um direito de assistência financeira e de outras medidas de apoio designadamente psicológico ou ao nível de habitação e também medidas de proteção das entidades que apoiam o denunciante. Portanto, este era um aspecto que a diretiva permitia consagrar e que foi utilizado, por exemplo, pela Lituânia que até consagrou um apoio financeiro e na Alemanha o Parlamento Alemão até chegou a ter uma resolução que instava ao governo encontrar formas de criar estes apoios financeiros. Em Portugal esta não foi a opção de todo e, portanto, embora se tenha dado avanços no apoio, não foi esta a opção. E em quinto e último lugar e para concluir mesmo, a ausência de qualquer limitação ou de proibição de ações judiciais sobre a forma de SELAP que são ações que deveriam ter sido limitadas por o regime porque são ações que nós sabemos que procuram apenas criar um clima de medo que procura intimidar, desmoralizar e silenciar o denunciante e, portanto, estamos a falar num constrangimento à liberdade de expressão, à participação pública que deveria ter sido aqui acautelado. Há formas de o fazer. A diretiva nesta matéria deste ano, portanto, 2024, prevê o caminho que Portugal pode seguir. Portanto, também na agenda anti-corrupção este é um tópico que está. É um tópico que está e que está bem regulado e que mostra ter eficácia em países como a Austrália, Estados Unidos, mas também no Canadá que é recomendado pelo OCDE, pelo Parlamento Europeu e, obviamente, seria também muito importante para, especialmente ONGs ambientais e ativistas ambientais, mas não só, e muitos ativistas da transparência internacional já sofreram este tipo de ações e, portanto, seria importante caminhar para essa limitação. E, portanto, concluindo, e mesmo digo que, de facto, o regime, como está, conseguiu, de facto, assegurar aqui passos importantes no combate à corrupção, na defesa do interesse público e do primário da lei e, obviamente, o reforço de uma democracia local, mas, de facto, há insuficiências que recomendam a tal reavaliação e aperfeiçoamento das soluções adotadas para que tenhamos um combate mais eficaz à corrupção e uma melhor proteção dos nocientes. e concluí. Obrigado. Muito obrigada, doutor Luís, pela sua excelente intervenção, muito incisiva nos aspectos relevantes deste regime e nas fragilidades como teve a oportunidade de identificar quanto aos critérios ou ao âmbito restritivo da obrigação de criar canais de denúncia, porque, efetivamente, como bem referiu, deixa de fora uma série de municípios e freguesias que, em virtude da sua dimensão, não estão abrangidos e, como bem sabemos, também, por aquilo que tem vindo a público, muitos dos fenómenos corruptivos ou de favorecimentos e de conflitos de interesses também acontecem em meios mais pequenos, porque há uma maior proximidade do eleito e do eleitor e, portanto, um bocado naquela lógica também de beneficiar os que são próximos ou estão mais próximos do poder. Até porque, pegando aqui no exemplo da concessão de subsídios, normalmente, os meios mais pequenos, as associações locais, como associações de bombeiros, associações de outra natureza idêntica, vivem um pouco apoiadas também dessa generosidade dos autarcas e, de facto, parece-me a mim, concordo em pleno com aquilo que referiu, que fica aqui por incluir uma parte representativa do problema. Passando, então, ao doutor Luís Carvalho, é consultor do MENAC e, portanto, terá aqui, certamente, informações relevantes também para nos transmitir, atendendo ao papel central que esta entidade tem, nomeadamente, até ao nível contra-ordenacional, nas questões relacionadas com este estatuto. Seu doutor, por favor. Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo aqui pôr algumas páginas deste PowerPoint para facilitar a minha apresentação. Não sei se estou a conseguir, mas penso que conseguem ler. Podem pôr em modo de apresentação porque ficará maior. É só a única... Modo de apresentação. Pois bem, isso aí é que é mais complicado para mim. ali em cima tinha ido a apresentação de diapositivos. Na régua tem a apresentação de diapositivos. Exatamente. Ah, tudo isso. Exatamente. Obrigado. Estava a ajuda. Pronto, em primeiro lugar, agradecer, de facto, a da Universidade Internacional este convite. Vem na sequência, certamente, também, muito do protocolo que recentemente assinámos entre as duas entidades e que, no fundo, procura colocar ao serviço do país uma colaboração entre duas entidades que têm estas competências e aproveitar, de facto, as sinergias entre as duas instituições. Eu faria aqui uma breve apresentação do mecanismo anticorrupção. Já agora só tirar aqui exatamente. O mecanismo internacional anticorrupção, MENAC, é a entidade administrativa independente de direito público e de âmbito nacional com competências no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas e o MENAC tem exatamente permissão de promover a transparência e a integridade e garantir a efetividade de políticas de prevenção e de corrupção e das infrações conexas, sendo que temos privilegiado nestes últimos tempos exatamente não o fazer apenas e só através do exercício desta competência e através dos recursos exclusivos do mecanismo, mas temos exatamente envolvido outras entidades que têm trabalhado nestas matérias e procurado, então, encontrar várias sinergias e colaborações para levarmos a bom porto as nossas competências. Um dos problemas de falar em último lugar depois de tão excelentes apresentações por parte daqueles que partilham comigo este seminário é que provavelmente algumas questões vão ser repetidas e portanto como isto estava preparado anteriormente ao ouvir-vos, não levem a mal se eventualmente existirem aqui algumas repetições. De facto, a relevância de um canal de denúncias e isso já foi dito aqui hoje é um instrumento essencial para o despisto de vários tipos de irregularidades de corrupção e infrações conexas e está previsto de facto tanto no RGPC como no RGPDI cujas leis já foram aqui abundantemente hoje citadas. Nos termos destas leis existem pois os canais de denúncia interna e os canais de denúncia externa que não se devem confundir apesar de por vezes terem de facto regimes relativamente similares e contribuindo eventualmente para alguma dessa confusão. O canal de denúncia interna basicamente consiste na necessidade das pessoas coletivas incluindo o Estado que estão que empreguem mais seguida trabalhadores disporem efetivamente de um canal de denúncia interna sendo que existem exceções que aliás já hoje aqui também já foram suficientemente debatidas e aliás acompanho aquilo que foi dito anteriormente de que porventura as nossas leis têm de ser de facto visitadas uma vez que alguns dos critérios relativamente à abrangência designadamente desta questão dos canais de denúncia e não só mas designadamente de outras medidas do cumprimento normativo porventura deixam de fora situações de até em alguns casos como aqui foi dito e eu concordo até podem de facto corresponder a maiores riscos de corrupção ainda que a questão da dimensão que foi aquela que foi usada quer relativamente ao número de trabalhadores quer relativamente a esta questão da população eventualmente não é de facto o critério amplamente mais feliz e pode inclusivamente estar a deixar de facto de fora situações de muito maior risco que não estão a ser contempladas pelo cumprimento normativo depois temos esta possibilidade que as autarquias locais podem efetivamente partilhar canais de denúncia mas apenas no que respeita à recepção das denúncias e o respectivo tratamento é também uma designação que o legislador escolheu que não me parece de todo mais feliz e seria também aliás muito interessante perceber até que ponto é que as várias autarquias locais eventualmente não sei se através das respectivas SIM estão eventualmente a recorrer a este mecanismo de partilha de canais de denúncia que comporta alguns problemas designadamente relativamente à gestão desse mesmo canal de denúncias seria um tema que eu consideraria muito interessante de podermos eventualmente avaliar até que ponto é que esta possibilidade de partilha de canais de denúncias não só está a ser usada e está a surtir algum efeito ou eventualmente estará a acarretar alguns problemas relativamente à sua gestão Características essenciais de um canal de denúncia interna pois aqui temos a tal semelhança relativamente também às características de canais de denúncia externa estar acessível internamente para todos os trabalhadores independentemente do vínculo laboral ou profissional ou na existência ou inexistência de remuneração já aqui hoje foi de facto referido isso a necessidade de levarmos em linha de conta que o canal deve estar disponível designadamente para estagiários e pessoas que eventualmente trabalhem a nível voluntário ou a entidade abrangida garantir a independência e parcialidade e confidencialidade no exercício das funções dos operadores do canal de denúncia designados para o efeito e garantir a reserva sobre a matéria denunciada e as entidades de todos os envolvidos designadamente do próprio denunciante no caso deste querer permanecer anónimo as denúncias devem poder ser apresentadas por escrito ou oralmente sendo que no caso do canal de denúncias do MENAC é possível promover uma denúncia por via oral sendo que nós temos um sistema na nossa plataforma que faz a distorção da voz do denunciante exatamente para contribuir para o anonimato desse mesmo denunciante um canal de denúncia externa tem de ter um canal de denúncia externa estas entidades o Ministério Público os órgãos de Polícia Criminal o Banco de Portugal as autoridades administrativas independentes onde se inclui o MENAC os institutos públicos as inspeções gerais as autarquias locais e as associações públicas o característico que é essencial no canal de denúncia externa relativamente ao interno é que de facto fundamentalmente tem que estar acessível a todos os cidadãos que eventualmente queiram promover a apresentação de uma denúncia o tratamento que deve ser dado às denúncias recebida uma denúncia esta deverá ser arquivada no caso de se revelar manifestamente infecundada em verosímil deve ser encaminhada consoante os casos para a instalação de procedimentos internos no caso de tratar de uma denúncia interna para abriguações ou inquérito caso suscite tratados de questões de neutralidade disciplinar ou administrativa ou outra irregularidade interna ou então para os serviços da Procuradoria da República da comarca correspondente por evidenciar a possibilidade de matéria criminal ou para as autoridades administrativas competentes ou das autoridades policiais e fiscalizadoras quando existe a suspeita da prática de uma contraordenação para o MENAC caso envolva áreas cuja entidade competente se desconheça ou não exista o recebimento de uma qualquer denúncia implica necessariamente a confirmação da sua recepção num prazo de 7 dias e a informação adununciante caso seja viável dos efeitos dessa denúncia num prazo de 3 meses elementos essenciais de uma denúncia este é um dos problemas com os quais nos debatemos todos aqueles que fazemos gestão de canais de denúncias por vezes as pessoas têm tendência a divergir relativamente àquilo que é verdadeiramente essencial numa denúncia e muitas vezes não são objetivas na forma como apresentam essa mesma denúncia perdem-se em determinado tipo de informação que acaba por não ser particularmente relevante e muitas vezes esquecem aquilo que verdadeiramente é importante numa denúncia a denúncia deve ser por isso breve e clara na descrição dos factos que são objeto da denúncia os locais e datas onde os factos ocorreram quem está envolvido nos factos com a indicação das identidades e funções das pessoas envolvidas por suspeição ou autoria como teve o denunciante conhecimento dos factos quem mais conhece os factos designadamente a questão das testemunhas e envio dos elementos de prova de factos denunciados ou forma de os obter sobre o tema da proteção do denunciante é o título do seminário que hoje estamos aqui já hoje também este assunto foi cabalmente tratado por algumas das pessoas que me decederam portanto não iria demorar muito tempo relativamente a isso questão fundamental é que de facto os denunciantes têm direito à confidencialidade na sua atuação exatamente para preservarem a sua proteção e para criarem algum incentivo e terem sempre um sentimento de segurança relativamente à denúncia que vão promover e os denunciantes têm direito de haver garantido a sua proteção contra atos de retaliação interna ou externa também já foi aqui dito a proteção do denunciante implica que a lei já presume como retaliação interna ao denunciante desde que esses atos sejam praticados nos dois anos subsequentes à apresentação da denúncia um conjunto de situações que podem efetivamente afetar designadamente na sua relação de trabalho não iria perder aqui muito tempo mas diria que se de facto uma pessoa for vítima de alterações das suas condições de trabalho numa não promoção na suspensão do contrato de trabalho numa avaliação negativa na não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo numa não renovação de um contrato de trabalho a termo ou obviamente no limite do despedimento a lei presume que isto pode tratar de uma retaliação se incidir sobre um denunciante uma pessoa que tenha promovido uma denúncia no âmbito dessa organização onde sofreu estes atos que eu acabei de enunciar são medidas de proteção de denunciantes previstas na lei de 93 e 99 de 14 de julho e portanto é dado um tratamento similar no fundo às pessoas que também são testemunhas no âmbito e de latores no âmbito de atividades criminais designadamente a criminalidade violenta e portanto são garantidos de facto são garantidas a estas pessoas ou podem ser garantidas a estas pessoas um conjunto de soluções que procuram sempre preservar a sua situação de segurança sendo que também podem ser no caso de se justificar aplicadas aos seus familiares e a outras pessoas que lhes sejam próximas e que eventualmente também elas possam eventualmente sofrer com atos de retaliação há um conjunto de contraordenações eu não iria perder muito tempo com esta questão mas há um conjunto de contraordenações que estão previstas no artigo 27 da lei de 93 de 2001 que têm de facto procuram exatamente garantir que as entidades que estão obrigadas a cumprir um conjunto de determinadas tarefas relacionadas designadamente com a questão das denúncias o devam fazer da forma mais eficaz possível e de uma forma compaginável com aquilo que está previsto na lei sendo que de facto podem ser aplicadas coimas de algum valor no caso de as entidades não cuidarem de cumprir a lei no âmbito do exercício do ato de denúncia que foi efetuado portanto temos contraordenações graves e muito graves o processo de contraordenações e a aplicação das coimas competem ao mecanismo de anticorrupção portanto podem responder em alguns casos específicos a outras entidades mas no essencial competem ao MENAC e gostaria finalmente de vos dizer que no site do MENAC pode encontrar várias publicações e guias sobre este tema e outros destacando aqueles sobre canais de denúncia e o código europeu da conduta para a integridade da investigação o canal de denúncia do MENAC está disponível também no site em mecanismaticorrupção.pt é fácil de encontrar gostaria finalmente só de vos dizer e isso foi aqui abordado hoje designadamente naquilo que foi dito anteriormente que por vezes continua a haver ou ao entendimento que há alguma limitação relativamente ao exercício do ato de denúncia relativamente a algumas irregularidades eu queria chamar a atenção que apesar do MENAC ser uma entidade relativamente recente e no ano de 2024 o MENAC recebeu até agora só em 2024 até agora cerca de 150 denúncias o que significa que de facto as pessoas têm disponibilidade e têm capacidade e conseguem encontrar os meios aonde recorrer para efetuarem para efetuarem as suas denúncias é verdade que muitas destas denúncias e esse será de facto um problema que afetará várias pessoas que gerem canais de denúncias ou que eventualmente lidam com a denúncia é que muitas vezes se utilizam os canais de denúncia e se utilizam o mecanismo da denúncia para meras reclamações para as pessoas eventualmente se insurgirem relativamente a determinado tipo de comportamentos mas que não são verdadeiramente comportamentos que devam justificar o recurso a um canal de denúncias eu nunca mais me hei de esquecer que uma das primeiras denúncias com que eu tive de me confrontar foi exatamente uma pessoa que se insurgiu relativamente a umas declarações do membro do governo portanto utilizou o canal de denúncias do mecanismo anticorrupção para se queixar de umas declarações que tinham sido propriedas para o membro do governo sendo que obviamente eram umas declarações que poderiam ser discutidas porque colocavam em causa na opinião do denunciante colocavam em causa uma determinada classe profissional mas quer dizer mas obviamente não poderia ter qualquer tipo de seguimento e como esta existem de facto infelizmente no caso do Menac eu posso dizer que isto rondará os cerca de 50 a 60% as denúncias que de facto não têm grande cabimento nem têm possibilidade de darmos qualquer tipo de seguimento mas a verdade é que no âmbito destas 150 denúncias que o Menac recebeu ao longo do ano de 2024 cerca de 50 denúncias foram remetidas para as inspeções gerais que são competentes em razão da matéria e entendemos que analisada a denúncia e os elementos que lá vinham reportados entendemos enviar 14 destas denúncias para o Ministério Público o que significa que apesar de tudo as pessoas e de facto a origem das denúncias foi muito variada as pessoas conseguem encontrar de facto mecanismos e conseguem ter à sua disposição mecanismos para apresentarem de facto as suas denúncias e a verdade é que no caso do Menac confirmamos isto pelo menos estas 14 que nós entendemos que eventualmente tinham um nível de gravidade que justificavam o envolvimento e a remessa para o Ministério Público a verdade é que demos seguimento a estas denúncias e portanto significa que de facto há aqui uma interação que não deixa de ser relevante entre o cidadão e o mecanismo anticorrupção para de facto fazer-nos chegar a algum tipo de situação que considere mais irregular aquilo que nós costumamos dizer é que em caso de dúvida as pessoas devem efetivamente denunciar mesmo que eventualmente se eventualmente for necessário desde que a pessoa não esteja protegida pelo anonimato é verdade que a plataforma do Menac neste momento mesmo que a pessoa esteja sob anonimato é possível continuar a interagir com o denunciante que era algo que não acontecia com aquelas denúncias anónimas que nos chegavam por exemplo por via postal nós não tínhamos possibilidade nenhuma de voltar a contactar o denunciante no caso de ele nos enviar algo que estava de alguma forma incompleto que não nos permitiria dar seguimento à denúncia nós não tínhamos nenhuma forma por essa via de voltar a contactar o denunciante hoje a plataforma digital que suporta o canal de denúncias do externo do Menac temos a capacidade de garantir do anonimato do denunciante de continuar a interagir com o denunciante estando plenamente assegurado o seu anonimato e portanto é possível ao gestor de denúncias do Menac interagir com o denunciante enviar pedidos suplementares de informação ou um maior descritivo da informação que ele relatou e dessa forma mesmo garantindo o anonimato é possível de facto complementar a denúncia que ele realizou e portanto aquilo que nós continuamos a defender aqui no mecanismo é que em caso de dúvida as pessoas devem efetivamente recolher aos canais de denúncias para denunciar e se forem plataformas mesmo que a denúncia não esteja completa e não esteja completamente finalizada nós poderemos de facto através de plataformas digitais garantido o anonimato interagir com a pessoa e pedir-lhe de facto mais algum detalhe ou mais alguma informação e isso eventualmente pode ser decisivo no seguimento dessa mesma denúncia portanto em caso de dúvida é denunciar e depois cá estarão as entidades competentes para fazerem a gestão dessa mesma dessa mesma denúncia muito obrigado muito obrigada doutor Luís Carvalho por este seu contributo importante referindo a experiência do MEINAC e efetivamente os números que apresenta são relevantes atendendo a que também o MEINAC começou a funcionar de forma mais regular recentemente e terá certamente um papel muito relevante no futuro nomeadamente no sancionamento das condutas que possam violar nomeadamente este regime vamos agora dar aqui lugar a um pequeno espaço de debate e atendendo a que a doutora Júlia Grácia referiu que não poderia ficar para além das 19 aproveitava a oportunidade para pedir aos eventuais interessados em participar se tivessem alguma questão a colocar nomeadamente sem prejudicar a intervenção dos demais conferencistas à doutora Júlia que aproveitassem em primeiro lugar só por esta razão de tempo e portanto vou abrir o fórum à audiência não sei se o doutor Luís Carvalho viu agora esta questão colocada no chat para o MENAC sim a pergunta a pergunta é pertinente o MENAC obviamente não tem condições pode ter condições para encaminhar do ponto de vista jurídico e terá certamente essa capacidade a questão do apoio psicológico obviamente não temos nos nossos quadros a capacitação para proceder a isso no entanto gostava de chamar a atenção que a proteção dos nocentes no caso do MENAC está assegurada pelo facto de existir uma plataforma que está concebida no sentido de respeitar tudo aquilo que são as determinações legais em matéria de garantia de proteção aos denunciantes no caso de vir a verificar que um determinado denunciante exige uma intervenção complementar designadamente por parte de outras entidades para garantir exatamente a sua proteção obviamente o MENAC terá de estabelecer um contacto ou com os serviços tutelados pelo Ministério da Justiça ou eventualmente com as autoridades policiais no sentido obviamente de garantir meios complementares de proteção sendo que obviamente o MENAC não só não tem a capacidade de prestar essa proteção mais direta aos denunciantes como de facto a questão do apoio psicológico também ele não é algo que esteja inserido no âmbito das competências do MENAC Muito bem atendendo a que então ninguém colocou nenhuma questão eu depois passarei a palavra também teria uma questão para o professor Francisco e também para o doutor Luís Mota atendendo à sua experiência com as autorquias vou colocar à doutora Júlia Gracia uma questão uma questão provocação ontem tivemos declarações que são fortes do nosso procurador-geral da república que defendeu a introdução na lei portuguesa da figura da doação premiada que a doutora Júlia tendo experiência de advocacia no Brasil certamente terá algum conhecimento do funcionamento deste instituto no Brasil os argumentos do senhor procurador e passo a citar admitindo que a sociedade não está preparada para isso Amadeu Guerra considerou que esta seria uma forma de aumentar a eficácia do combate à corrupção ligando com a minha questão o artigo sétimo aqui do do regime de proteção de denunciantes o número dois ali entre algumas das situações que permitem ao denunciante recorrer a canais de denúncia externa na linha C refere quando o denunciante tenha motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno ou que exista risco de retaliação e sinceramente o que é que eu tenho de experiência por estar numa autoridade pública muitas muitas vezes quem faz uma denúncia ou uma queixa ou como disse o doutor Luís Carvalho uma reclamação dispara para todos os sítios manda para a ZEI manda para a PJ manda para a IGF e depois o que é que acontece como existe um dever legal por parte de várias autoridades fiscalizadoras competentes para não deixarem a queixa ou denúncia digamos assim utilizando uma linguagem corrente cair em saco roto empenham-se meios que iniciam uma investigação e temos se calhar cinco ou seis entidades ao mesmo tempo a fazer a investigar o mesmo facto e portanto atendendo a esta ao facto da Ciotora estar neste Instituto do Corporate Governance e a terem em mãos este estudo gostaria de ouvir este propósito o que é que pensa sobre isto deixa eu ver se eu compreendi a questão não tem a ver com a delação premiada não é? não não exatamente mas no fundo isto vai ligar em termos legislativos se isto acontecer havendo nestas denúncias a denúncia de prática de crimes de corrupção poderá num momento posterior vir a haver aqui uma ligação não é? que a lei ainda não prevê mas bom eu creio que primeiro nós temos que falar sobre uma dificuldade que tal como está hoje a nossa legislação a nossa lei 93 é esta pulverização de entidades que podem receber denúncias externas como é que isto se articula aí eu penso que seria necessário haver um mecanismo de coordenação entre todas estas entidades para que não fossem duplicados esforços e os esforços fossem concentrados para a averiguação do que efetivamente se passa então é fato que nós temos aqui uma fragmentação em termos de possibilidade de recorrer a entidades distintas mas isto também é perpassa por uma necessidade de educar os potenciais denunciantes ou seja nós temos que ter um arranjo institucional que facilite a coordenação e possa canalizar os esforços para melhor investigação em termos de eficiência não é mas também nós temos que ter uma educação e sensibilização sensibilização do denunciante não é nós estamos entrando aqui num novo momento de Portugal com esta lei em 93 não tão novo mas digamos assim agora que nós estamos começando a colher frutos mínimos então nós vamos ter denunciantes que talvez façam denúncias a diversas entidades porque não confia que estas denúncias sejam investigadas então na verdade o que muitas vezes se atribui ao denunciante por um digamos assim quer fazer confusão em todos os sítios quer disparar para todas as entidades na verdade pode perpassar por uma falta de confiança que os denunciantes têm de que de facto aquilo será investigado então esta educação que nós em termos de sensibilização temos que dar ao denunciante tem de vir com informação precisa relativamente a isto não é então nós temos hoje uma situação em que o denunciante tem que por si interpretar vários artigos de lei compatibilizar com vários regimes e depois nos estranhamos que os denunciantes ou não sabem onde ir ou fazem isto a diversas entidades não é então eu penso que isto é uma questão agora lembrando que o instituto só para mudar aqui um pouquinho a perspectiva o instituto da delação premiada perpassa pelo denunciante também enfim fazer parte daquele ato ilícito que se quer delatar não é é uma situação um pouquinho diferente da lei 93 em que nós temos aqui o denunciante que é observa que sabe que detém o conhecimento e que quer porque quer agir de uma certa forma porque quer agir no interesse geral inclusivamente sob risco de si porque quando nós chegamos a situações em que por exemplo o denunciante tem que se socorrer de sistemas de proteção de testemunhas outros isto já tira retira o denunciante muitas vezes da sua família do que é seu por direito que é ter a sua vida pacífica o denunciante abre mão disto para que porque quer denunciar digamos assim um ato de corrupção então nós temos que também ser muito conscientes de que a informação que se passa ao denunciante seja uma informação apropriada para não agravar a sua situação muito obrigada pela sua exposição e pelo contributo e atendendo aqui entretanto ninguém mais se manifestou para colocar questões eu agora iria dirigir-me ao contexto académico ao professor Francisco porque achei interessante digamos este estudo centrado nos comportamentos antiéticos na academia e a pergunta que eu faço é até que ponto é que nós podemos estabelecer uma matriz comum digamos assim porque como disse bem depois aquilo que é a ética e integridade têm que ser ajustados ao contexto da própria organização e a academia tem uma determinada estrutura que difere de outras estruturas ao nível do Estado e da administração pública e também como o professor Francisco esteve no contexto privado e identificou aqui as diferenças entre ambos no entanto isto numa lógica das boas práticas porque o professor referiu que eventualmente o Paola para já é um projeto fechado mas que em função do seu desenvolvimento até se pode pensar aqui noutro tipo de sinergias se entende que efetivamente é possível trabalhar uma matriz comum do que seria uma base para vamos imaginar códigos de conduta ou outro tipo de normas internas que sejam obrigatórias no cumprimento para o cumprimento normativo digamos assim Agradeço a pergunta sim diria que há muito espaço para criarmos essa visão conjunta e comum nomeadamente começar por um ponto fundamental que foi sendo falado em algumas das aliás diria que se não estou em erro em todas as apresentações após a minha que tem a ver exatamente com esta amplificação do status do denunciante e até mesmo da figura do denunciante se nós olharmos para o contexto académico nós vemos que um dos stakeholders se não o stakeholder mais importante para uma instituição académica não está definido enquanto possível denunciante que estamos a falar do aluno ou da aluna que se transformarmos isto para outro contexto é o cliente e o cliente para uma organização privada é definido como possível denunciante muito mais até do que um voluntário como nas outras apresentações foi referido portanto há aqui nós costumamos dizer que aprendemos muito com a academia neste caso parece-me que é mais a academia que tem que aprender com os outros contextos nomeadamente o contexto privado e o contexto público há aqui uma segregação muito muito feroz dentro do contexto académico só para dar aqui um pequeno exemplo falávamos sobre esta questão da ação premiada e eu lembrei-me logo de uma realidade que observei onde se falava sobre a possibilidade de atribuir-se um prémio pecuniário cada vez que houvesse uma avaliação preliminar relativamente a uma denúncia numa determinada universidade ora o que é que isto vai trazer vai trazer que esta avaliação preliminar que é feita por um conjunto de pessoas dentro de uma universidade vai ser diria 90% para não dizer mais um número ainda acima deste que a avaliação é positiva porquê? porque depois vem alguém que vai dizer se de facto aquilo é fundamental de ser investigado ou não e esta realidade é ligeiramente aliás é diferente daquilo que o doutor Luís Trabalho referiu que é na dúvida denunciar eu concordo com este ponto aqui o que acontecia nesta realidade era na dúvida envia para a próxima equipa que a próxima equipa é que vai dizer se isto acontece ou não e se esta próxima equipa disser que isto é para investigar então a equipa preliminar recebe um bónus pecuniário isto é porta de entrada para enviesamentos cognitivos que vão preferir a possibilidade de nós defendermos os nossos stakeholders todos quer seja alunos quer seja outro tipo de pessoa que possa fazer a denúncia acho que é importante nós termos aqui em consideração eu fui escrevendo algumas coisas ao longo das apresentações fazer aqui esta nota de que o denunciante e nós devemos aprender isso para levar este ponto para a academia o denunciante é alguém que está muito zangado é uma pessoa que está zangada então ela vai utilizar todas as formas que puder para falar sobre aquilo que quero falar isto é importante porque não raras vezes nós observamos exemplos cenários histórias que foram até públicas algumas delas onde pessoas vieram a público dizer que comportamento X foi perspetuado ou tem vindo a ser perspetuado durante não sei quanto tempo e muitas vezes estas pessoas quer sejam alunos alunas quer sejam professores ou professoras são desconsiderados é-lhes atribuído um rótulo de esta pessoa que está estriónica esta pessoa está a falar de uma forma muito estressada esta pessoa não está bem esta pessoa está zangada esta pessoa está a tentar utilizar os meios que conhece e eventualmente de alguma forma é ignorante relativamente ao processo que deveria de seguir eventualmente não sabe como é que faz uma denúncia eventualmente não sabe que poderá arranjar um problema sério do ponto de vista legal indo a um meio de comunicação falar sobre uma coisa que está a acontecer e aqui vou parar ao primeiro ponto que escrevi quando a doutora Júlia estava a falar que é a nossa e foi acompanhando o resto das apresentações que era do doutor Luís Almeida ou do doutor Luís de Carvalho que é a educação nós temos uma parca capacidade de educar as nossas pessoas aqui falo jovens crianças e jovens relativamente aos temas da integridade alguns exemplos têm vindo a ser bem concebidos nomeadamente algumas iniciativas como a rede de escolas da associação All for Integrity algumas iniciativas de entidades privadas também têm vindo a acontecer e bem mas quando chegamos à universidade e perguntamos às pessoas se sabem utilizar um mecanismo de comunicação de reporte os números não são muito diferentes daqueles que nós fomos observando no resto destas apresentações as pessoas não sabem as pessoas não têm noção de como é que fazem o reporte e ainda bem que existe e agora de forma mais robusta este mecanismo nacional de anticorrupção e que venha com força e que continue com força porque é preciso dar estas soluções mostrar às pessoas neste caso da academia aqui para as me falar deste contexto que há outras opções que não precisam só de ir ao provedor do estudante e não precisam só de mostrar a cara mas podem utilizar outras opções e isto é mais fácil de fazer se nós começarmos a promover educação desde cedo para as pessoas não chegarem ao ponto de reclamar e se calhar desperdiçar recursos e a sua própria energia que vão precisar dela para fazer uma denúncia bem feita como vimos nas apresentações só dar aqui uma nota muito final relativamente a esta coisa de fazer a denúncia bem feita em algum momento eu diria que é importante não hoje neste seminário temos também com o tempo definido mas em algum momento eu diria que é importante começar a falar sobre a análise a avaliação da credibilidade do conteúdo da denúncia este é um tema que já trabalhei com alguns colegas nomeadamente no Brasil que trabalham muito e muito bem a área da credibilidade do testemunho e é um tema que é muito importante para podermos também formar as pessoas que fazem esta gestão de canais de denúncia e ter aqui um processo mais célebre e eventualmente deixar aqui uma provocação e eventualmente também começarmos a pensar em mecanismos autónomos para fazer uma primeira triagem começarmos a treinar estes mecanismos em ambientes controlados é melhor termos um mecanismo que seja autónomo como por exemplo uma tecnologia que utiliza inteligência artificial do que termos uma pessoa a fazer uma triagem de denúncias que 60 ou 70% como vimos são reclamações e vão ser arquivadas muito obrigada professor Francisco e agora vou pedir ao doutor Luís Almeida a sua apreciação sobre o seguinte o seu doutor é formador na área do direito das autarquias locais e consultor e eu perguntar-lhe atendendo à importância de formar as pessoas porque efetivamente aquilo que eu me percebo é que há muita falta de recursos humanos qualificados nas autarquias locais há uma prevalência normalmente das questões relacionadas com a gestão mais corrente não é? que é o que tem que sair mais rápido e depois estes procedimentos como também são um pouco vou utilizar este termo burocráticos digamos assim para além dessa componente pesada da burocracia implicam também aqui um determinado nível até de conhecimento jurídico para um correto enquadramento destas questões que tipo de papel acha que podem ter as academias o INA atendendo a que o perfil também dos formadores para esta matéria não pode ser qualquer pessoa porque aquilo que é válido para uma empresa privada na função pública não funciona assim agradeço a sua apreciação evidente há aqui ou seja esse é um problema que começa ou seja que tem vários pontos começando pela questão do INA e para ser sucinto a verdade é que tem havido um esforço enfim de melhoria dos conteúdos nesta matéria da parte do INA não tanto quanto necessário e neste orçamento de estado para o próximo ano existe inclusive uma norma prevê que o governo e o INA tenham que incluir ou seja que tenham que melhorar os conteúdos programáticos na matéria da prevenção da corrupção que é algo que já estava na estratégia anticorrupção que está no plano na agenda anticorrupção mas que na verdade deverá ser empoderado digamos assim e portanto quanto ao INA temos isso depois temos um problema que vem ajusante e que tem a ver com a questão dos técnicos superiores e obviamente dos dirigentes das autarquias locais e que é um duplo problema em primeiro lugar obviamente um problema de formação académica basta olhar para os ou seja os programas escolares digamos assim das principais universidades das principais faculdades de direitos do país em especial porque os juristas naturalmente são sempre os mais vocacionados para estas matérias para perceber que o tópico da prevenção da corrupção não é abordado de forma sistemática portanto não existe obviamente cadeiras em licenciatura naturalmente nos mestrados obviamente que essa especialização esse aprimoramento é possível mas a verdade é que nas licenciaturas quer dizer no direito administrativo basta pensar quer dizer no limite olha-se olha-se para as regras dos impedimentos e pouco mais portanto não há uma uma formação a fundo nesta matéria diria que se calhar também não é no direito administrativo que se faz mas atendendo portanto aqui à importância do tema parece-me que é um tema que as próprias universidades têm que pensar ou seja de que formação se realmente este é um tema que é encarado como prioritário se naturalmente temos programas públicos que apontam para a necessidade de começar a formação isso tem que começar a Jusante e as faculdades são obviamente o caminho e pois obviamente também temos um problema de recrutamento digamos assim nós sabemos portanto ao nível das autarquias locais sabemos que há muitos problemas nas regras de recrutamento problemas que são gerados obviamente por um lado por uma forte ou seja por uma forte influência política nos procedimentos concursais e basta ou seja quem participou num procedimento concursal por exemplo para um município sabe do que eu estou a falar portanto não é uma suspeita é facto os resultados são esquisitos no mínimo e obviamente isso depois também leva a que nas administrações públicas não estejam os melhores não estejam os mais empenhados provavelmente no interesse público estejam aqueles que melhor servem se calhar o interesse político do momento e isso acho que prejudica bastante as autarquias locais e é um dos problemas finalmente o que é que eu acho que pode ser feito ou seja e aqui a transparência internacional já teve um papel no passado atualmente isso já não existe infelizmente mas no passado isso provou ser um bom instrumento ou seja que gera aqui uma competitividade entre municípios e foi mesmo diferenciador o que eu estou a referir é o índice da transparência municipal o ITM portanto que é um projeto que terminou portanto há bastantes anos portanto penso que o último terá sido em 2019 salvo erro posso estar enganado em 2019 em 2018 por aí e a verdade é que o índice de transparência municipal gerava ou seja ao colocar um ranking de municípios e portanto ao obrigar os municípios a terem de cumprir certas regras e certos padrões de integridade e transparência colocava aqui os municípios a criarem grandes esforços para melhorar nos rankings para superir ali falhas e parece-me que isso faz falta porque vinha da sociedade civil obviamente teria que sempre vir da sociedade civil não pode ser poder estadual a avaliar obviamente mas isso fazia muita diferença gerou a que houvesse por o país muitos municípios a assinarem os chamados pactos de integridade em alguns municípios gerou nomeadamente grandes municípios a contratação de consultores na área da transparência e da prevenção da corrupção gerou mais atenção aos planos de prevenção da corrupção e isso eu acho que realmente a par de toda a questão da formação seja na base seja obviamente ao longo da carreira laboral na administração pública parece-me que o melhor incentivo que põe um autarca que é quem obviamente define o essencial das políticas municipais a mexer-se é de facto essa competitividade essa transparência de políticas anticorrupção e é isso só às ONGs diz respeito mas é fundamental Muito obrigada doutor Luís Almeida aproximando-nos da hora de fecho do nosso seminário só posso agradecer as vossas excelentes intervenções muito enriquecedoras apontaram aqui nas diferentes vertentes várias pistas e oportunidades de melhoria para aquilo Ana desculpa eu pensava que havia só uma pequena ronda final eu só queria dizer aqui alguns apontamentos foram assim muito breves desculpa como a primeira questão foi para o Menac depois não passei a palavra foi na sequência até dando aqui origem a algum debate que era como estava apresentado era haver aqui algum debate entre nós também mas gostava apenas de dar aqui umas notas finais muito breves sobre algumas questões que foram aqui que foram aqui suscitadas bom em primeiro lugar dizer que relativamente à questão da informação aos denunciantes nós através das plataformas digitais que serão certamente o futuro em matéria de canais de denúncia nós podemos perfeitamente como é o que acontece com o canal de denúncias do Menac encontrar muito bem os termos em que deve ser feita a denúncia e no caso do Menac ou de qualquer outra entidade definir muito bem qual é que é a sua área de competências e portanto com isso facilitar aquilo que é o trabalho de denúncia que eventualmente vai ser feita portanto a ideia é o canal de denúncias logo quando abre fornecer ao denunciante ou possível denunciante um conjunto de informações que vai de facto ajudá-lo a enquadrar melhor não só aonde eventualmente se deve dirigir mas de facto a perceber-se aquela é a melhor forma de exercer essa mesma denúncia e de que forma é que ele deve gerir a informação que tem para nos fornecer para que de facto a denúncia seja o mais eficaz possível depois foi aqui debatido uma outra questão muito importante que é a questão da pluralidade de entidades que muitas vezes não se sente recol esta questão da minha experiência não é uma questão particularmente problemática porque no caso do Menac quando está em causa eventualmente por exemplo vamos a um caso mais limite está em causa de facto de uma situação de potencial crime se nós verificamos e temos acesso à informação de que aquilo foi enviado também para a própria região da república o Menac pura e simplesmente arquiva do seu lado a denúncia porque sabe que efetivamente e tem conhecimento de que a denúncia foi encaminhada para quem para quem direito lembro-me também por exemplo tem-se falado daqui a pouco de uma área que gera muitas denúncias digamos assim que tem a ver com a área da ASAI muitas vezes o Menac recebe denúncias que manifestamente se enquadram no âmbito de competências da ASAI e portanto de uma forma relativamente expedita o Menac acaba por arquivar porque tem conhecimento vem no mail ou na informação que foi disponibilizada pelo denunciante de que ele recorreu à ASAI e portanto nós não temos que fazer propriamente grande coisa acerca disso eu gostava aqui de deixar um desafio não vamos obviamente perder muito tempo com isto mas merecia certamente perder muito tempo com isto mas de alguma forma foi aqui aflorado por alguns dos participantes que é de facto a eventual dificuldade que existe no recurso a um canal de denúncias internas ou seja é muito difícil designadamente em determinadas organizações o denunciante acreditar que não só não está a expor-se a riscos porque provavelmente a forma como vai ter que denunciar vai necessariamente mesmo que ele esteja anónimo vai claramente indiciar quem é que foi a pessoa ou pelo menos reduzir muito o universo de quem é que eventualmente é conhecedor daquela situação e portanto há aqui de facto relativamente à figura dos canais de denúncias internas principalmente em determinadas organizações de uma dimensão mais pequena ou de universos mais pequenos há efetivamente aqui se calhar é um tema que eventualmente mereceria outro tipo de atenção e daí que muitas vezes seja cada vez mais interessante fomentar a possibilidade de recurso aos canais de denúncias externas porque em princípio são geridos por entidades que não estão digamos assim sujeitas a algum tipo de suspeição relativamente à situação do denunciado finalmente dizer relativamente à questão da plataforma relativamente à questão da formação é uma questão muito importante o MENAG vai celebrar na próxima semana um protocolo com a Associação Nacional de Municípios onde uma das componentes absolutamente essencial é exatamente o envolvimento da Fundação Fefal e da questão da formação ao nível dos municípios e incrementarmos a possibilidade de oferta formativa na área do cumprimento normativo designadamente do RGPC e eventualmente também necessariamente dos canais de denúncia no caso do INA estamos a trabalhar com o INA relativamente a fornecermos e a capacitarmos o INA com cursos plenamente abertos sem haver necessidade de qualquer tipo de pagamento por vezes também é uma coisa que é desincentivadora de ações de formação e nós estamos de facto a trabalhar também com o INA no âmbito da administração pública para oferecer ao INA formação na área do RGPC que seja de facto de acesso gratuito e de acesso aberto por parte de todos os interessados relativamente a esta matéria peço desculpa por ter consumido mas achava que era importante fazer estas últimas notas e peço desculpa à doutora Ana Coimbra por esta minha intermissão muito obrigado de todo não tem nada a pedir desculpa isto foi como se diz a cereja em cima do bolo e portanto foi importantíssima essa interrupção porque de facto completou aqui este quadro e portanto como eu lhe dizia há pouco só posso agradecer em nome da Transparência Internacional a vossa presença e o excelente seminário que nos proporcionaram no âmbito das comemorações deste festival e esperar que em novas oportunidades possamos partilhar os nossos anseios na expectativa que de facto possamos melhorar as práticas no que diz respeito à integridade à ética e à prevenção da corrupção muito obrigada a todos muito obrigado a todos boas festas muito obrigado e boa noite e boa noite